Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do curso de bateria aqui da MusicDot e agora sim iniciaremos o assunto rudimentos, ok? O que são rudimentos? Rudimentos são pequenas combinações de toques, junções de manulação, que são o trabalho das mãos, onde criam-se padrões, pequenos padrõezinhos, tá? Isso é a base da bateria sim, isso não quer dizer que se você fizer conhecer todos os rudimentos, você vai tocar bateria muito bem ou só porque você conhece e conhece com propriedade, o que é muito bom, você vai tocar bateria muito bem, não. Você tem que entender para que servem esses padrões, tá? Que são 40 inclusive. E para que servem esses padrões? Para você ter controle da sua baqueta, para você ter controle do seu som, para você poder juntar as ideias que você tem em frases curtas ou longas, para você ver outros bateristas tocar e ter facilidade da identificação do que esse bateria está fazendo e conseguir estudar isso, conseguir tocar igual, tá? São como se fossem palavras pequenas assim. E você conhece essas palavras, entende o som delas e começa a criar suas próprias frases e entender o texto dos outros também, tá? Onde você vai aplicar essas coisas? No seu dia a dia baterístico, o que é? Criação de frases, criação de solos, nas suas viradas, na construção dos seus grooves, como a gente falou na aula passada. Você vai perceber, vendo os rudimentos, como fizemos as técnicas, que são coisas que você já faz. São movimentos básicos, mas que a gente vai começar a ganhar consciência agora, tá? Como eu já disse, são 40 rudimentos, não podemos ter a prepotência de dizer que são apenas 40 rudimentos, porque isso vai se evoluindo, né? E a gente consegue fazer muita mistura dessas coisas, né? Desses rudimentos todos, mas até o conhecimento atual são 40 rudimentos, ok? A gente vai começar falando de um rudimento muito simples e inicial, que é o single stroke, ou rulo simples ou toque simples, ok? O que é o single stroke? É um movimento básico de direita e esquerda direto. Como eu disse, os rudimentos são junções de movimentos, tá? Combinação de movimentos simples de mão. Então, o single stroke, direita, esquerda, direita, esquerda, pra sempre, ok? Ou esquerda, direita, esquerda, direita, tá? Single stroke, então, nada mais é do que uma mão pós a outra, ok? Eu vou te apresentar o single stroke, como você tem aí no seu exercício número 1, sempre em semínima, tá bom? E depois a gente faz exercício 2, que é ele em colcheia, vamos lá. Exercício 2 agora, vamos fazer isso em colcheia. Ok, três pontos. Uma, você não precisa ficar agora preocupado em qual das técnicas você vai estudar pra conhecer o rudimento. Eu tô fazendo um tap, levantando um pouco mais alto, subindo a boqueta, quase que numa postura média, assim, tá? Então, não fica preocupado com isso. Por enquanto, reconheça o rudimento, tá? Uma segunda coisa, a gente vai fazer ele agora, com a mão esquerda, e eu escrevi separado mão direita e separado mão esquerda, mas em várias partituras, em vários outros books de música que você vai achar por aí, né, de bateria, você vai ver que tanto a mão direita quanto a mão esquerda são escritos sempre na mesma folha, tá? Geralmente, linha de mão direita escrita em cima, linha de mão esquerda escrita embaixo, tá? Eu separei em folhas diferentes pra facilitar a sua visualização. Uma terceira coisa é, em qualquer lugar que você for ver o single stroke, ele vai estar escrito em semicolcheia, tá? Tem um método muito conhecido, que tem uns 40 rudimentos, todos em duas folhas, e você vai ver que ele tá escrito em semicolcheia. Por que que eu fiz em semínima e em colcheia? Pra que você não tenha pressa de tocar, que você apenas entenda o que é o movimento, ok? Não tá errado fazer em semínima, não tá errado fazer em colcheia, e não é que é hiper certo fazer em semicolcheia, tá? A minha preocupação é que você entenda agora o movimento do single stroke, ok? Vamos fazer então o exercício número 1 é com a mão esquerda. Vamos lá. Faremos single stroke agora, começando com a mão esquerda, só que em colcheia. Valendo! Esse então é o single stroke. Repara que as mãos nunca se repetem, é sempre uma após a outra, direita, esquerda, direita, esquerda, ou esquerda, direita, esquerda, direita. Esse é o conceito do single stroke, tá? Do toque simples, do rulo simples. Eu fiz aí então duas leituras pra você poder tocar na caixa, e a preocupação é manter direita e esquerda. Não se preocupa se, ah, agora era mais confortável eu tocar esquerda do que a direita. O que eu proponho nessas leituras é que você mantenha sempre single stroke, ok? As leituras são simples, você as consegue fazer, então atente-se nesse lance de uma mão após a outra, ok? Vamos fazer então essa primeira leitura em 60 BPM e muita atenção com tudo isso. Vamos lá. Essa então foi a nossa leitura em single stroke com a mão direita predominando, tá? Repare aí que de vez em quando entre uma linha e outra, entre um sistema e outro, a mão direita repete, por quê? A minha intenção é deixar a mão direita como predominante, ok? Sempre ela começando. A gente vai fazer a mesma leitura agora, só com a mão esquerda predominando, ok? Vamos lá. Bom, essa foi a nossa leitura então com a mão esquerda, né? Predominando aí e eu escrevi essas duas leituras, tanto da mão direita quanto com a mão esquerda, preocupando mais em qual mão vai predominar, tá bom? No caso da mão direita, você vê que a mão direita aparece sempre no início, puxando a leitura e da mão esquerda a mesma coisa, ok? Existem outras regras de rudimento, de leitura, regras de mãos, qual mão que toca, qual que não toca, assuntos que a gente vai ver nas próximas aulas, ok? Por hoje é isso, espero que você tenha curtido e estude bastante e se tiver dúvida pode me procurar no fórum. Até a próxima aula.